Olá, seja bem-vindo ao Grosscast, o podcast aqui do Grupo Gross. Eu sou Grace Gross e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Matheus Brusa, que tem uma história marcante há muitos anos no cenário da dança. Então vai ser um prazer entrevistar, aprender com ele. Eu que sou fã da história dele, a trajetória dele há muito tempo. Então o nosso convidado de hoje. Então, Matheus, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho importantíssimo esses espaços. Adoro conversar sobre dança, sobre arte. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do Matheus, vamos aprender um pouquinho com ele, porque é um multi, multifacetas, multiartista. Aprender um pouquinho com ele e saber um pouquinho de onde veio essas inspirações, como é que foi a trajetória dele. Então, para começar, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória para nós e quais foram os pontos mais marcantes na tua trajetória. Vamos lá. Então, filho da Margot, né? Então vem de berço, a dança. Eu passei por todo um processo social que me distanciou da dança muitas vezes, né? Questões de padrões sociais, enfim. E fui me aproximar realmente da dança com um bailarino só com 18 anos, por mais que seja filho da Margot. Pouca gente sabe disso. Como é comum isso, né? Quando tu já entra, já nasce nesse cenário, às vezes tu inicia um pouquinho mais pra frente. É. Eu comecei, na verdade, com o teatro, né? Tinha um Raulino Press, que foi um diretor muito importante de teatro em Caxias do Sul. Começou, ele dava aula de jazz também. E eu tinha 14 anos, na escola ele me chamou para começar a fazer sonoplastia de uma peça dele. E comecei a fazer teatro a partir daí. Nessa mesma época, eu comecei a fazer cenografia, já com 14 anos da escola. Desde criança eu fui muito curioso com ferramentas. Eu desmontava os móveis, montava de outro jeito. Eu sempre fui metido, inventava parafusadeira quando ainda não tinha bateria, ainda era na luz. Então eu sempre fui meio MacGyver, assim. Eu sempre inventei muito esteticamente, pintava meu quarto, enfim. Aí eu comecei a fazer os cenários, que é essa questão de multiartista, principalmente aqui no Brasil, acredito, né? Ela é interessante, ela é importante, mas muitas vezes ela vem de uma necessidade, né? Não tem como contratar o mandador, eu o cenógrafo, eu o figurinista. Então a gente faz, a gente se vira, né? Você quer fazer tudo, então tem que aprender um pouco de tudo. É, exatamente. Aí eu comecei a me especializar, então com 14 eu comecei a fazer a cenografia e a iluminação. Sempre gostei muito, eu incomodava os técnicos, pedia tudo como era, desde cedo. Então eu comecei na cabine, ali no Ballet Margot, na dança, enfim. E aí com 18 anos começou a ter dança contemporânea dentro da escola. Que eu sempre fui questionador, desconstruído quanto pessoa, sempre fui contra a maré muitas vezes, né? A tendência, em relação às tendências, né? E as coisas mais formais, mais quadradas, eu sempre fui meio revoltado. E aí comecei a fazer dança contemporânea com a Gislaine Saquete, com 18 anos, comecei a dançar. E onde que te veio aquele momento, assim, que tu foi pra dança? A dança contemporânea, que foi com 18 anos, mas o que que te fez, assim, não, eu quero? Então, isso é importantíssimo. Eu pulei essa parte, bem lembrado. Caxias do Sul é um polo de dança contemporânea muito forte, muito por conta da Sigrid Nora, que fez baleia com a minha mãe. Então, tem toda uma história que, pra Sigrid Nora fazer baleia, lá na Dora, baleia, a minha mãe, a minha avó ajudava a fazer os figurinos, porque a Sigrid não tinha grana pra isso. Então, tem toda uma conexão ali, bem bonita, né, da história. E aí a Sigrid fundou a primeira companhia do estado, né, a Companhia do Esporte de Caxias do Sul, em 1999. E a minha irmã dançou desde os três aninhos, né? E ingressou na companhia como bailarina. Aí eu comecei a conhecer a dança contemporânea a partir da Companhia Municipal de Caxias. Trabalhos do Neymorais, do Mário Nascimento. E eu me encantei. Eu, até hoje, eu consigo fechar os olhos e me ver o lugar que eu estava no Teatro Municipal da Casa Cultura, vendo o Home, que era um espetáculo do Mário Nascimento. E eu me encantei com aquela estética. Me identifiquei. Muito. E aí me apaixonei pela arte contemporânea como um todo e as suas imensas, infinitas possibilidades. E aí quando teve dentro do Ballet Margot, aí eu me senti mais preparado. Eu fazia capoeira e teatro desde os 14 anos. Então eu tinha uma questão dramatúrgica já com uma certa maturidade, um pouquinho, mas já era suficiente. E a capoeira me trouxe uma versatilidade corporal já antes. Enfim, aí ingressei realmente com 18 anos. Aí com 20 anos eu entrei na Companhia Municipal. Como estagiário, fiquei um ano estagiando, correndo atrás do tempo perdido. Fazendo aula de ballet clássico com a Verônica, lá de Caxias. Com a Suzana Mafra, que era simplesmente ensaiadora do Ballet Cidade de São Paulo. Ao lado de pessoas que faziam ballet desde pequenininho. Então eu fazia o que conseguia, ficava no cantinho. Claro que eu já tinha nomenclatura, vivência dentro da escola. Cresci lá dentro, quase nasci praticamente dentro da escola. Então eu já tinha, na teoria, eu tinha muitas coisas que me ajudaram. Então, aí com 22, fundei a Companhia Matheus Brusa. Como uma ideia, no início era Matheus Brusa Grupo Juvenil de Dança Contemporânea. Que era uma ideia de ponte dessa transição que falta muitas vezes entre a escola e a companhia. Que é quando a gente perde muitos talentos. Que dá uma dor no coração. Temos isso na nossa pauta. Temos isso nas nossas perguntas. Então a companhia começou com esse propósito. Depois ela foi se profissionalizando. Em 2007, isso foi em 2006. Em 2007 a gente já ganhou a primeira Funarte. Aí eu precisei acelerar o processo de profissionalização de tudo. E, enfim, a Companhia está aí voltando. E tem uma trajetória aí linda. E muitas conquistas em um tempo longo também. Que isso é bem... É, o Balê Margot está com 42 anos agora. Então a história começou lá com a minha mãe. Eu sou só uma parte disso tudo. E Matheus, dentro de tantas conquistas, tantos momentos que tu teve. Qual foi pra ti que foi o momento mais marcante? Marcante na tua trajetória, assim. Que tu teve uma conquista... Nossa, sabe? Aquele reconhecimento que tu... Que marcou mais pra ti. É, quanto... Quanto escola de dança, quanto coreógrafo... É... Primeiro, Bento em Dança, que eu fui como coreógrafo. Eu já ganhei bastante destaque, gostei bastante. Quando eu fui ainda como bailarino, eu ganhei de bailarino. Então, esse início foi importante. Mas acho que nesse ambiente de escola e festivais, não tem como não estar Joinville, né? Que realmente não é só o maior do mundo pela quantidade. Eu falo isso muitas vezes. Eles puxam pela qualidade. São criteriosos, organização. Acho que tem muita coisa positiva lá. Sempre tem o que melhorar. Eles têm muitas vezes uma escuta, assim. O Vitor já me ligou pedindo algumas coisas. Eu acho legal por parte deles, né? Com a magnitude do festival, eles têm essa abertura. Essa iniciativa, né? De escutar quem tá ali vivenciando. Então, Joinville tem marcas, né? Eu comecei pra Joinville em 2006. Fui batendo na trave até 2012. Ter um reconhecimento, ganhar de coreógrafo. Então, a partir daí, Joinville é uma vitrine muito importante, né? Pra todos nós. Não tem como não falar sobre isso. Então, ali foi importante. E 2014 foi um ano muito especial. Quando abriu a Mostra Estímulo, do Festival de Joinville. Aí, a Companhia Muitos Blues abriu a primeira Mostra Estímulo. Foi o primeiro espetáculo, a primeira Mostra Estímulo. Com o Galdério. E aí, o seu Eli, que é o presidente do Instituto, chegou pra mim, depois da apresentação. Eu disse, ó, já deu certo esse projeto. E eu acho que o que me deixa mais feliz é ver que eu tô deixando um legado, em alguns sentidos, pra dança contemporânea, pro festival. Sempre gostei muito do seminário. Outro muito importante foi quando eu falei sobre dança contemporânea infantil num seminário de Joinville. Infelizmente, não tem mais esse espaço lá. Até por uma questão de adesão do público, né? Por isso que eu falei no início. Como é importante a gente falar sobre... E essa cultura precisa se difundir, precisa amadurecer muito, né? As pessoas muitas vezes querem fazer, mas não querem estudar pra fazer melhor. E acho que a gente precisa questionar, repensar, muitas vezes, né? Nesse mundo. E quanto companhia Matheus Brusa, foi quando a gente circulou com o Galdério pela Funarte. Quando a gente pôde levar, de uma forma desconstruída, a nossa cultura pra diversos... Juazeiro do Norte, pra Fortaleza. A gente congelou pinhão. E fazia pinhão na chapa. E todo mundo experimentava o chimarrão. E o pinhão, antes de entrar na Bahia, lá em Salvador, eles enlouqueceram com o pinhão. Eles botavam na camiseta o pinhão pra entrar no teatro e ficar comendo, que eles adoraram. Eles não conheciam. Pra tentar atingir os cinco sentidos da pesquisa. É uma experiência sensorial, né? Então, quanto companhia, foi muito essa parte. A gente conseguiu circular, poder ver que eu consegui ali, com os bailarinos formados ali dentro, a gente conseguiu... Fazer acontecer. É, fazer acontecer. Muito bom. E a dança contemporânea, né, tem esse questionamento maior, né? Ela tem... Mas o que que é? Mas o que que é e o que que não é? E eu vejo que tu é muito autêntico. Então, tu é muito firme, assim, na tua convicção. Essa tua autenticidade é muito inspiradora também. Porque tu acredita naquilo e tu acaba se destacando muito por isso. Como que tu vê a dança contemporânea na contemporaneidade e como que tu consegue achar essa tua autenticidade num mercado que é tão moldado? E tu defende. E é muito lindo ver isso. Como que é isso pra ti? Porque a gente tem toda essa questão também de participar no festival que tem aquele molde e a gente precisa... Tem que manter a escola, tem que manter os alunos. E também como que tu vende as tuas ideias pros alunos? Fico pensando, às vezes eu olho, assim, e digo, nossa... Às vezes eu demoro pra entender, tá? Às vezes eu fico, eu fico... E daí eu disse, nossa, o Bruza... E eu fico, como que ele vendeu essa ideia pros alunos? Sabe? Eu fico me questionando sobre isso. E eu queria saber como que tu vê isso e como que tu vende isso pra eles e como que tu defende isso, assim, com tanta convicção que é lindo de ver. Então, eu tive oportunidade de viver um tempo aqui no Brasil, de muitos editais, que agora, infelizmente, estão voltando, e de contextos muito diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu ia pro festival de Joinville, que ele tem essa vitrine, muitas vezes ele é mais comercial, eu ia pra um ita cultural. Então, eu fui bebendo de fontes muito distintas, conceitualmente falando, né? Então, e eu via, muitas vezes, um contexto criticando o outro. Até que, em algum momento, eu disse, não, para, gente, é tudo arte, é tudo dança. E como encontrar esse equilíbrio, né? A Companhia Municipal me influenciou muito, nas referências, inclusive. Depois, também, a formação em dança também me ajudou, né? O curso de especialização também. Então, eu sempre gostei dessa parte conceitual, eu sempre gosto muito de semiótica. E eu ouvia muito que meu trabalho não era pra festival, no início. Às vezes, eu ainda escuto. E aí, isso é um incentivo. Eu disse, não é pra festival, então, é pra lá que eu quero ir. Se é pra eu acrescentar, pra deixar algum legado na dança, que seja num ambiente que eu consiga romper algumas coisas. Que a ruptura é uma das características mais fortes da dança contemporânea, né? Então, eu procurei esse equilíbrio. Em como trazer o conceito pra uma obra, pra esse contexto, que ainda tem, e eu acho isso uma falha, ainda tem o tal do contemporâneo de festival, né? Que tem aquele padrão. Porque muitas vezes tem eventos de fora do Brasil que trazem um padrão. E a gente fica refém porque no Brasil não tem estrutura suficiente pra empregar os bailarinos que a gente forma. E aí, às vezes, tem que se moldar. Muitas vezes, o nosso balê neoclássico. O balê neoclássico daqui é o contemporâneo de lá. Só que a gente é a referência. A gente é muito mais vanguarda nesse sentido. Só que, muitas vezes, a nossa estrutura do país não dá conta de companhia. A gente não pode bater no peito e dizer... A gente é referência, né? E isso eu acho triste. Enfim, talvez chegaremos lá um dia. E existe toda uma formação. Eu digo muitas vezes que dentro do Balê Margot a gente criou uma mini cultura. Porque a cidade também contemplou isso, né? Existe a companhia ali. A gente sempre incentivou os alunos a estarem no seminário de Joinville escutando, a assistirem os espetáculos, formação de público, e verem que aquilo também é dança. Só que as gerações foram trocando. A pandemia quebrou muito isso. Eu tive que reformular tudo isso. E reformar esse pensamento lá dentro. Agora que o nosso contemporâneo infantil, por exemplo, está voltando a ter uma adesão maior, porque existe muito paradigma, né? O próprio festival de Joinville, na meia ponta, não tinha contemporâneo até 2014. E eu fiquei cutucando eles durante muitos anos. E acho que fico feliz em ver que eu sou responsável por uma parte de abrir esse espaço lá. Muitas vezes me diziam, não, mas praticamente só tu trabalha com o Descontemporâneo do Brasil. Tem pouca gente que trabalha. Eu disse, não, tem gente que trabalha. E às vezes eu acho que a iniciativa vem do festival abrir esse espaço para começar a formar. Aí veio o Alan Keller com um trabalho muito bom infantil. Fiquei muito feliz com isso. E formei esse pensamento, essa minicultura dentro do Ballet Margot sobre o que é a dança contemporânea. E falo de uma forma lúdica para elas. E a partir do universo delas, do universo lúdico, principalmente jogos, brincadeiras, videogame, comecei a mostrar que a dança está muito além do padrão estético histórico. O que eu vejo muito ainda é uma produção de dança contemporânea que está muito presa ao que foi registrado historicamente na dança. O que quem teve condições de registrar? O ballet clássico, a dança moderna, as coisas que foram um pouco mais elitizadas. Só que nas aldeias ao redor daquele castelo do ballet clássico estava acontecendo muito folclore, muita dança contemporânea, provavelmente, que a gente não sabe porque não foi registrado. Então a contemporaneidade é muito interessante porque ela mostra que a dança está muito além do que a gente consegue entender. Está muito além do corpo humano. A dança não é do corpo só. Ela é do movimento. Ela é qualidade de movimento. Então eu achei um processo lúdico para as crianças. Muitas vezes eu começo na prática e elas começam a entender coisas que elas não têm nem noção de tudo que elas já estão entendendo. Depois que eu digo, ó, vocês sabem isso que vocês estão fazendo, tem qualidade de movimento assim, assado, tem conceito, tem corporeidade, tem dramaturgia. E aí elas começam a entender muito a partir do universo delas. Ou pensar. E teve um momento que tu estava, um processo criativo e que tu travou. Tu disse assim, nossa, não está indo, não está acontecendo. E o que tu fez para recalcular essa rota? Porque eu também imagino assim, né, tem todo um trabalho, todo um pensar, toda uma construção, né, que veio já da tua família, que já estava nesse caminho da tua pesquisa, teu estudo, e teve as grandes conquistas. Mas quando bate aquele pico de uma grande conquista, e agora? E se manter? E voltar? Tu teve algum momento que tu travou e que tu disse assim, o que eu vou fazer para retomar? Como é que foi? O que aconteceu? O que tu fez para conseguir retomar? É, faz um tempo que eu tive a minha maior crise criativa, que foi 2007, por ali, 2008, que começou, que a minha carreira, ela deu um boom do nada por conta da Funarte, começou a provar a coreografia em Joinville e eu não tive maturidade muito para administrar e para ter essa clareza. Eu estava me encontrando como identidade, como criador, e aí tinha uma pressão que eu tinha que me encontrar rápido, porque a gente, na arte, no Brasil, a gente tem que se agarrar às oportunidades, porque às vezes elas são únicas. Então, ali, bateu uma crise, mas o que me ajudou muito foi que eu me deparei com uma frase de uma exposição em homenagem ao Roberto Pereira, que era um grande pensador da dança, que dizia que a crise é muito importante para o criador. E a própria fase, agora em Joinville também, a pandemia me trouxe crise, acho que para quem não, né? Pensei em desistir, a gente pensou em vender tudo e ir para fora, a gente estava cansado. E depois me veio uma enchente ainda. Meu Deus, tem que começar tudo de novo, a gente já, né? Ah, que preguiça, né? E aí, agora, daí veio, né? Minha mãe faleceu aí no início do ano, fazem mais de cinco meses, e em Joinville, a Sueli Machado, que é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente tem um pensamento muito parecido, de contemporaneidade, né? Ela me disse, é, o teu trabalho evoluiu muito por esse vazio que ficou. Então, eu procuro encontrar nesse vazio, preencher esse vazio muitas vezes com a minha criatividade, sabe? E, às vezes, eu me deparo com um conflito porque eu quero dar continuidade com a pesquisa, e às vezes isso vai contra o regulamento de alguns festivais, e aí eu fico questionando o que é o inédito, o que não é o inédito, é eu trocar o título, o figurino, a música, e inverter a ordem dos passos é inédito, ou eu dar continuidade com a minha pesquisa para ela chegar em outra configuração? Na minha concepção, isso é muito mais inédito, né? Tanto que tem festival que está botando regulamento que tem que ter um intervalo de tantos anos para poder ir com a mesma pesquisa, que eu questiono muito, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que é um recurso de eu continuar ganhando. E já ouvi falar isso de outros coreógrafos, e eu acho que isso é muito pequeno perto do que é um festival, né? Festival de dança é até para a gente trocar, evoluir, amadurecer, o prêmio é um detalhe, né? É uma consequência, e eu acho que a gente precisa pensar muito na preparação dos alunos em relação a esse pensamento, né? Aí essas são as minicrises que eu tenho durante, assim, tipo, ah, mas eu quero continuar isso. E quando eu vou coreografar para fora da escola? Que eu não conheço aquele corpo, que eu não conheço, então, sempre que me contratam para fora, ultimamente isso vem acontecendo bastante, e para fora do contexto do estado, né? Outra cultura, é nordeste, é centro do país, que é outro ritmo. Então, principalmente quando é solo, eu peço contato da bailarina e troco uma ideia antes. Então, tem essas minicrises, assim, mas de crise eu acho que foi essa lá, pandemia, e agora não foi nenhuma crise, assim, quando minha mãe faleceu. Eu acho que me deu mais força de seguir o legado, que ela merece, né? Sim. Então, enfim, desculpa. Capaz. Que lindo. E, Matheus, falando agora, falando agora desse multi... Passou o Matheus no mercado, assim, desse multi Matheus. Matheus coreógrafo, Matheus empreendedor, que tem todo um legado lindo, né? Da tua mãe, que é uma figura muito respeitada, é da área da dança, que a gente admira demais, é toda a história da família de vocês. E, falando agora desse Matheus que tem que caminhar, tem que levar essa escola, é o Matheus professor, é o Matheus que faz a produção de música, é o Matheus coreógrafo, é o Matheus jurado. Sim. É o Matheus que circula em muitos lugares. Como que tu te vê, assim, nesses vários papéis? Quais são todos esses papéis que tu trabalha hoje? E como que tu... o que te motiva mais em cada um deles, assim? Ali na escola, a gente dirige eu e minha irmã. Então, ela é parte mais administrativa, né? Não tenho muito talento, muitas vezes, pra essa parte. Porque, enfim, é isso. As minhas alunas dizem que eu tenho chips que eu troco. Agora é o chip do coreógrafo, agora é do cenógrafo. Essa reunião de funções, acho que é a grande questão que me ajuda a me entender dentro de cada uma delas. Então, eu, como... Pra amadurecer como coreógrafo, eu... Saber fazer o cenário me ajuda como coreógrafo e vice-versa. Então, eu consigo enxergar lá na frente como é que vai ser o cenário, porque eu já projetei na minha cabeça o desenho de luz. Então, esse compilado dramatúrgico que eu chamo da dança me ajuda muito, né? Na produção final, no produto final, né? E até a música, tu faz a produção da música também. Sim, a trilha sonora também eu faço há mais de 15 anos. E a questão da trilha sonora, ela veio por uma necessidade? Ou também tu queria desenvolver mais uma... A trilha sonora veio muito junto, praticamente, com o videodança. Que eu também já fui selecionado no interlocutural de videodança. 2000 faz tempo? Não lembro mais. Passei em videodança e dança no interlocutural. Que aí foi onde eu vi mais a parte conceitual, né? Aí eu fiz um curso com uma inglesa, a Miriam Pennell, que é um super nome de videodança no mundo, né? E aí, todo dia a gente tinha que fazer um vídeo. O curso era isso. De manhã tinha aula, de manhã tinha que produzir um vídeo pra apresentar no outro dia. Sim. E aí eu cheguei lá e me deparei, eu era o único com um sistema Windows ainda. Isso faz... 2010, eu acho. 2009, 2010. E aí, com o Windows, renderizando o vídeo, eu tinha que, assim, eu tinha um chute único, eu tinha que renderizar durante a noite, eu tinha que acordar rezando pra não ter travado, porque eu tinha que apresentar. Enquanto meus colegas com o Windows começaram, com o Macintosh na Apple, e começaram a acelerar essa produção, eu disse, eu preciso mudar, investir. E aí, entrar nesse mundo da Apple, por causa do vídeo, me trouxe a oportunidade da trilha também. Então, eu adquiri o Logic Pro, que é o programa profissional deles. É utilizado em Hollywood, Globo, enfim, em grandes produções. Mas eu fui mais instigado por dentro da companhia de Matheus Bruss a querer trilha sonora específica tocada ao vivo ainda, né? Pra não complicar um pouquinho mais. Então, eu sempre gostei de pesquisa, né? Tudo dentro do meu trabalho tem que ter um porquê daquilo estar ali, e a trilha, enfim, né? Sonoridade, o som, é um complemento muito forte da imagem, muitas vezes. Então, eu comecei a ter a produção, chamar, conheço muita gente da música, até porque eu faço iluminação pra música também, cenografia também lá em Caxias. E Caxias é uma cidade que tem muito músico bom. É incrível a produção musical de Caxias do Sul, é incrível. A gente tem músicos, assim, que estão entre os melhores do país. E comecei a trabalhar com vários músicos da cidade, eles me ajudavam. E aí, fui aprendendo com um, com o outro. Comecei a tocar percussão. No próprio Galdério, eu toco o Bombo Legueiro. Comecei a beber de várias fontes, né? E junto com o software e com a tecnologia que eu tinha, comecei a querer produzir as trilhas, comecei a produzir as minhas. Hoje em dia, eu produzo desde o Baby Class, tudo. É uma trabalheira. Mas eu produzo, porque eu vejo que eu tenho a faca e o queijo na mão. Até agora, o espetáculo desse ano, provavelmente do ano que vem, provavelmente do outro, vai ser o legado da história da minha mãe. E aí, eu comecei a reproduzir. A gente tá remontando coreografias dela. Só que agora, com esse recurso de eu poder fazer a própria... A gente tá tentando evoluir o que ela já fez, que já era muito inovador, muito bom, e que foi referência aqui no Estado pra muita gente, em termos de sonografia, de pesquisa do balé neoclássico. Eu tava coreografando com ela fazia um tempo já o neoclássico, né? E agora, tô continuando. Tem sempre uma professora de balé, pra trazer muito mais a parte técnica. Eu trago a parte de composição, também técnica, porque eu tenho conhecimento pra essa produção de neoclássico. Daí, agora, todas as trilhas, praticamente, da escola, de balé neoclássico e de dança contemporânea, eu faço, porque eu gosto muito disso, assim, eu sou muito da pesquisa, né? Acho que coreografia não é descartável, e eu acho que existe um pensamento, às vezes, muito equivocado na produção massiva de coreografia. Escolas produzem muita coreografia em pouco tempo, e aí vira o mais do mesmo, vira muito igual. E eu acho que não é por aí. A gente tava falando de uma obra de arte, né? Então, acho que requer tempo, e a gente tem que criar essa cultura dentro da escola, porque é complicado. A gente perde aluno, porque vai pra outra escola, que dá solo pra todo mundo, e paciência, a nossa proposta é essa. A gente é prejudicado, às vezes, financeiramente, em relação a isso, falando do empreendedorismo, mas a gente não consegue ser diferente. A gente até tentou, mas a gente não consegue. A gente é assim, até porque solo e du tem que ter todo um merecimento técnico, dramatúrgico e de dedicação ali dentro. E a gente gosta de tratar cada coreografia como uma obra única, específica, e que vai somar pra quem tá assistindo. A gente é muito nisso. E também, mas também te divide, acaba estando em outros mercados, né? Trabalha com o carnaval, tu trabalha em outras regiões do país. Então, como que é também essas outras áreas, esses outros papéis que tu assume, e qual é a diferença que tu vê do mercado da dança nesse sul e nesse eixo de São Paulo, que tu circula nesses lugares? Qual é a diferença que tem no mercado da dança que tu percebe? E como que é esse Matheus, nesses outros lugares? Tipo, há muito Matheus em casa, né? O que o Matheus produz e faz em casa. E esse Matheus circulando, como é que é? E a diferença que tu vê lá pro que tu conhece daqui? É, o Brasil é gigante, né? E a diferença, a diversidade cultural de comportamento mesmo, de ritmo, né? Cada região é muito diferente. Muito diferente, né? Quando eu coreografei o Balé Jovem de São Vicente, né? Lá em São Paulo, é ensaio de domingo a domingo e... Enfim, até altas horas, é outro ritmo. É, cinco, seis de janeiro já tá todo mundo voltando e fazendo curso de férias a mil. E em outras cidades, não. O janeiro inteiro tem que ser férias, porque a família... Então, é muito diferente, né? O que que é o melhor, o pior, o que é o certo e o errado, não é a questão, né? Cada um com seu ritmo. Mas nós que queremos estar num alto nível, né? A gente tem que... Eu passo esse contexto pros pais, pros bailarinos, digo, ó... Não que tem que ser exatamente assim, mas vocês têm que entender que a gente tá querendo estar no nível dessas pessoas, né? Então, é bem diferente, assim... O ritmo, a disciplina, o tempo é muito diferente, é muito diferente. O Nordeste é diferente. É, e eu... Preciso ser mais contemporâneo que nunca nesses momentos, né? Preciso estar aberto a me adaptar ao ambiente e como que eu vou falar de uma questão numa região é um pouco diferente de outra e o ritmo da produção é diferente. E a experiência com o Carnaval foi incrível, né? Esse ano eles trocaram todos os jurados de novo. Acho que existem ciclos lá dentro. Não sei muito bem como funciona. Fiquei oito anos lá, né? Foi um... Quando deu um problema lá, que subiram, rasgaram as notas lá, eles resolveram passar a régua no corpo de jurados e começaram um outro processo. Tem um manual do julgador. Ficou um pouco mais pragmático, um pouco mais objetivo, um pouco menos subjetivo, né? Pra tentar ser mais justo. Que esse equilíbrio é completamente difícil. Não sei se vai se chegar no equilíbrio algum dia, né? E aí fizeram esse manual. Então a gente estudou manual, fiz prova online. Foi uma seleção de currículos nacional. Daí a gente passou. Alguns já quiseram sair porque a responsabilidade, a pressão das torcidas é tenso muitas vezes porque... É um outro lugar, né? É uma vida deles, é grana, envolve muita coisa, né? Então eu fiquei oito anos lá, pude ser suplente em alguns momentos, assistir no camarote, ver como funciona, que é outra visão. Pude subir pra torre, mas me ajudou bastante em várias questões, né? Inclusive quando eu fiz a direção do desfile da Festa da Uva em Caxias do Sul com 1.200 pessoas, eu peguei todo o meu conhecimento de evolução e tentei deixar mais profissional, né? Aquele contexto. E essa questão de jurado mesmo, assim, lá eu aprendi algumas coisas, eu aprendi como separar um pouco mais a minha mente nesse meio de festival, o julgamento é muito subjetivo, eu tentei deixar um pouco mais pontual, mais objetivo, né? Porque no São Paulo todo mundo começa com 10 e tu vai ter uma tabela de descontos e eu tentei pegar aquela tabela e colocar na minha mente, né? Eu sou um jurado que pega muito a concepção, praticamente metade da minha nota é o elenco e a outra metade e eu acho que precisa se equilibrar mais isso. Eu ainda vejo muitos jurados valorizando muito o virtuosismo do bailarino e pouco a concepção. E isso não contribui pra dança, né? Porque muita coisa que eu penso, claro que eu penso em mim, que eu penso na minha evolução, no meu nome, a gente precisa disso, né? A gente precisa sobreviver. Mas eu penso muito no que vai ficar, né? Depois da gente. A gente é só uma coisinha passageira aqui nisso tudo e o que vai ficar na arte, qual vai ser a minha contribuição pra arte, né? Que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É aquela abertura da minha ponta lá. É trazer o Alok Keller uma vez chegou pra mim e disse, ó, tu abriu uma porta da dança contemporânea no Festival de Waddingville que eu não sabia que era possível e eu comecei a trazer meu trabalho a partir do teu. Então, esse é o real prêmio, né? que a gente leva pra nossa vida. E quem que é a tua referência hoje? Meus colegas de trabalho, acho que a gente tá vindo uma geração muito interessante, né? Gosto muito do trabalho do Alan, inclusive, que eu acabei de falar. eu tenho mais, assim, não é nem nomes específicos, mas trabalhos de pessoas. Eu sou péssimo pra nome, não me pede o nome dos trabalhos. Tem coisas do William Forsyth que eu gosto muito. Eu tenho muita referência fora do mundo da dança, na verdade. E acho que pra ter criatividade na dança, a gente tem que estudar tudo que não tem a ver com ela. porque senão a gente cai no mais do mesmo em termos dramatúrgicos, em termos de produção, de codificação. Então, eu gosto muito de exposição, exposição de arte, museu, enfim, eu tenho... As minhas referências, elas são multi, também, como eu. a gente começa a perguntar. O Matheus é referência pra tantos artistas, né? Quem são as referências do Matheus agora? Matheus, parando pra pensar, se tu fosse dar um conselho pra ti, quando... Pensando nessa parte mais de coreografia, quando o Matheus tava começando lá, nesse processo dele como coreógrafo, se a coreografia fosse um bolo e tu tivesse uma conversa contigo lá no início, o que seriam os ingredientes principais, tu diria, presta atenção nisso, que isso é o mais importante. Uau. O que é que tu diria? Teve uma reunião contigo, voltou no tempo. O que é o mais importante, né? O que é? Ah, eu mantenho foco, calma, continua, segue no que tu acredita e no que tu tá fazendo, porque eu tive muita resistência, principalmente no meio de festival, sabe? Até no início eu desconfiavam, assim, ah, começar assim é fácil, eu quero ver continuar. Calma, mantendo sempre o foco, tentando amadurecer, tentar abrir mais, mais ainda, tenta ser uma esponja mais porosa, seja uma esponja mais porosa ainda, tenta captar mais, tenta administrar, principalmente, administra, Matheus, o que tu tá escutando, tenta, controla o teu impulso, de já rebater de frente, tenta administrar, tenta encontrar mais ainda, crescimento nisso, assim, que foi um processo que eu acho que eu, eu tive uma maturidade até consistente, mas podia ter tido mais. E hoje tu trabalha também com a parte de mentoria pra coreografia, então quando tu pega, assim, pegou um trabalho, tu tem um processo, um passo a passo, assim, que claro, tem a realidade do local, da região, das condições daqueles bararinos, do propósito daquele trabalho, mas tu tem, assim, um raio-x básico, assim, que é o teu norteador, que tu, não, quando eu vou passar, passou esse raio-x. Qual é esse raio-x, Matheus Brousan? O que que sai ali? Então, tudo parte, eu bato na tecla muito, quando eu sou jurado, eu falo em praticamente todas as coreografias, cadê a temática na movimentação, na corporeidade, eu sigo uma, uma ordem de produção coreográfica que eu tento passar no início dessa mentoria, que é a temática, que precisa ser, é, desenvolvida para se tornar um conceito que precisa ser desenvolvida, que é o que eu chamo de pergaminho conceitual, né, um pergaminho, ele desenrola muita possibilidade. Então, descobrir caminhos dentro desse primeiro conceito. E esses caminhos vão, a gente vai ter que sempre escolher algum, e isso vai definindo o figurino, o cenário, a iluminação, a movimentação, e esse conceito influenciando na corporeidade, gerando, o conceito gera um contexto, que gera uma situação, que gera uma sensação, que define uma corporeidade, que molda o como a gente vai mover, e não o que exatamente. A mesma, o mesmo que pode estar em várias, pode ser no jazz, pode ser no ballet, pode ser no contemporâneo, mas como eu desenvolvo aquele movimento que vai definir a linguagem. Então, eu pego muito isso, assim, esse conceito pode gerar mais o teu movimento, então não precisa codificar ele, principalmente na dança contemporânea. E quando não é dança contemporânea, que eu batia, eu e minha mãe conversavam muito sobre isso, né, qual que é o equilíbrio de colocar o conceito dentro do ballet neoclássico, sem desconfigurar como neoclássico, e como tornar híbrido, e muitas vezes até, mestiço. a mestiçagem da técnica com o conceito. E acho que é muito por aí que eu pego, assim, acho que isso é uma coisa que precisa amadurecer bastante em termos de concepção coreográfica, né. E tudo isso se faz em três minutos. Exatamente. Você tem três minutos, você tem um ano pra fazer. É, exatamente. Então, acho que é isso, a influência do conceito na concepção como um todo. Perfeito. E, Matheus, como que tu vê o futuro da dança, assim, o que que tu, o que que tu, espera para os próximos anos e como que tu vê, pra onde está se encaminhando, assim? Bom, primeiro, é, que se ganhe cada vez mais força o entendimento da importância da cultura e da arte numa sociedade. A gente parte daí, pra partir daí a sociedade entender é que, sim, o investimento em cultura não é um artigo de luxo, ele é básico, né, pra saúde física e mental, principalmente a dança, né, que pega a parte física, e que a partir disso, desse roteiro, é, a sociedade como um todo, empresários, governantes, entenda que precisa, sim, incentivar políticas públicas, a gente precisa de companhias, a gente precisa, só assim, pra gente segurar cada vez mais os coreógrafos e os bailarinos aqui no Brasil e manter eles nessa profissão que muitos abandonam porque a gente precisa sobreviver, a gente não come aplauso, né, é, então, eu acho que parte daí pra gente ter mais companhias porque a gente vê muita produção interessante dentro desse ambiente de escolas e que muitas vezes evaporam, né, porque não tem como dar continuidade. E eu vejo, o que me deixa muito feliz é ver, comecei a dar aula em um festival em 2012, pouco antes até, 2010, e eu vejo uma maturidade das pessoas buscando informações e se permitindo estar abertos a entender aquilo. Porque assim como eu tive resistência muitas vezes do jurado, eu tive muitas vezes resistência do aluno que foi fazer minha aula e não tinha uma perna e não tinha um virtuosismo, tinha um dedinho e hoje em dia eu não vejo muito mais essa resistência. Então, eu acho que estamos engatinhando ainda nesse processo, mas eu acho que a gente está começando a levantar com essa abertura da mente, né, e que a dança contemporânea e a arte contemporânea continuem evoluindo, porque às vezes a gente está no processo de sanfona, né, que continua evoluindo, porque ela evoluindo, ela vai puxar a contemporaneidade no jazz, no balé, né, o clássico, com tudo, né, porque a contemporaneidade é o que me atrai, não só a dança contemporânea. E a contemporaneidade, ela está no jazz, ela está aqui, né, ela está no jazz, ela está no balé e eu acho que isso puxa o barco, né, faz tudo evoluir. Então, eu espero isso. E falando agora, né, 300 cilindros que tu trouxe, quantos talentos a gente perde? Né, então fica nessa, nessa, nessa espera, né, das iniciativas públicas também, pra gente conseguir manter esses talentos, manter companhias, que é muito difícil. e tu acha que tem algum movimento que consiga acontecer sem essa necessidade tanto das iniciativas públicas? Isso acontece em algum lugar no Brasil? Como, como gerar esse movimento? Como gerar esse movimento? Como gerar? Como não depender? Como não perder esses talentos? Tem algo que tu percebe, assim, que é um movimento que poderia trazer, né, esse futuro mais otimista pra nossa dança? Acho que vou fazer um gancho com a minha resposta de antes. Acho que é entendimento da cultura como algo básico em todos, nos pais, que entendem isso como uma profissão digna, que muitas vezes ela não é, porque a gente ganha pouco dentro de uma companhia profissional. Acho que parte de disseminar essa cultura de que sim, é importante investir, e sim, isso vai fazer muita diferença, e muitas vezes é isso que difere um país de primeiro mundo e de terceiro mundo, né, na sua estrutura social, política e econômica, e acho que talvez, assim, parcerias público-privadas podem ser uma questão interessante, né, acho que o ideal nós, diretores de escola, poderíamos ter uma valorização tamanha de conseguir dentro da escola, cada escola ter a sua própria companhia, sem depender de editar o público, então, acho que unir forças, acho que a nossa classe você precisa se unir para ter mais força, né, é diferente eu competir contigo num festival, não quer dizer que eu sou teu rival, entendeu, acho que falta essa união, né, e acho que se apega muito ao ego, ao prêmio, acho que existe uma falta de preparação dos diretores, com os alunos, da importância do festival, não como prêmio, não que não é importante ganhar, é bom ganhar, mas como a conexão, eu acredito que a conexão deixa sustentável para todos, exato, porque assim, eu vou ter um caminho que eu já consegui alcançar, que eu vou compartilhar contigo, tu compartilha um outro caminho comigo e assim a gente deixa esse mercado mais sustentável, porque senão fica cada um trabalhando e a gente não, de forma isolada e o mercado acaba perdendo muito, porque vem uma geração de alunos, vem outra geração de alunos e tu olha o mercado e ele continua igual, mas nós continuamos ali, como que a gente pode fazer que isso seja melhor para a próxima geração, porque a nossa passagem é bem curta aqui também. É bem curta, é um instante, né? Ali na escola com o Poli Matheus Brusa é bem difícil manter, sabe? Até quando 2018, 2019, veio pandemia e menos incentivo em termos de políticas públicas para a arte em um país como um todo, que refletiu em muitas cidades e governos estaduais também, eu cheguei para a galera e disse, não tenho mais como pagar vocês e a gente não vai trabalhar de graça, porque o nosso trabalho é muito digno. Agora que a companhia está começando a retomar, semana passada que a gente foi aprovado de novo em um edital, então é muito difícil, porque ao mesmo tempo eu entendo que o governo quer distribuir mais a verba e diminui o prêmio, mas ao mesmo tempo eu com esses prêmios não consigo sustentar o elenco, que precisa também ser multi, acho que artista precisa ser multi senão passa fome, mas é bem complicado manter uma companhia que não tem um suporte constante, como eu dirigia a Companhia Municipal de Caxias um tempo, que não tem aquele suporte constante e que mesmo assim existe toda uma boa coisa lá dentro, que eu queria aumentar o salário dos badarinos, mas tinha que passar pela Câmara de Vereadores, é todo um processo burocrático que engessa, então acho que os dois lados têm as suas dificuldades, mas como companhia é bem difícil manter uma companhia, é difícil chegar num salário digno para os bailarinos ou para nós mesmos quanto diretores, acho que vem do berço de difundir que a cultura é muito importante para todos nós, que não é um artigo de luxo, como muitos pensam. Eu vejo muito também nessa união, se a gente não tem um mercado que a gente gostaria, como que a gente pode criar esse mercado? Exato. Como criar esse mercado? Como fazer assim, não como conectar com esse público? Que verba tem, pessoas com condições de pagar tem, mas como que a gente se conecta a isso e faz um mercado diferente para que os nossos artistas tenham condições diferentes das condições que a gente viu nas outras gerações, né? Isso me incomoda muito, a gente escute muito isso, porque fazer a nossa arte com verdade e que viva de forma digna, próspera, assim como em tantas outras áreas, é, o que eu vejo, eu vejo muita gente falando, reclamando, mas não tendo iniciativa, às vezes eu, infelizmente eu vejo isso, assim, acho que falta proatividade, falta iniciativa, eu falo muito isso faz tempo, não, para de reclamar e faz, então, por tua parte, sabe? Não se queixa, dá um jeito, se não a gente não der esse jeito e não tentar contornar. É que em algum momento tem que ter um incômodo para ter uma ruptura e dizer agora, vamos fazer diferente. Exatamente, e às vezes muitas, eu vejo muitas pessoas parando nisso, reclamando, Tem uma questão, que vira, parece que a gente já entra nesse vitimismo, né? Sim. Então, como sair disso? Poxa, que outra área que a gente tem que conectar? O que a gente precisa aprender? O que a gente precisa... Quem em outro mercado fez, conseguiu aquilo que a gente quer criar no nosso mercado, né? E não ficar só olhando pro nosso mercado. Então, acho que isso é bem bacana de a gente discutir, de a gente conectar pessoas pra pensar, porque a gente não quer estar perdendo artistas, a gente sabe o valor que a gente tem, a transformação que a dança gera. Sim. Então, e eu vejo que na música, em outras áreas, existe uma conexão maior, existe, né? Uma organização maior que também isso gera... Até uma questão estrutural, né? Na dança, a gente precisa de espaço, de estrutura. É diferente. É bem diferente, né? Bem diferente, mas que a gente possa se conectar mais. Sim, com certeza. E fazer crescer mais. E aprender com as outras áreas. Concordo plenamente. E também, tu tá nesse movimento agora nas redes sociais, que quando a gente começava, eu falei assim, Matheus, eu tô adorando esse teu momento. Então, resolvi tirar a roda. Coisa boa. E isso também, essa possibilidade, assim, né? Que eu vejo que hoje a internet é tudo muito rápido. Isso não volta. E pra parte da educação, a gente sabe que as coisas não são rápidas, né? A gente precisa de uma profundidade, isso demora. Isso aqui, hoje em dia, num clique, tu tem acesso a muitas aulas, a muitos conteúdos. Sim. Então, a gente acaba sendo mais fácil de a gente acessar as pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente tem esse risco de perder a profundidade, né? Do conhecimento com os profissionais da nova geração. E é muito bom quando tu vê pessoas que têm uma bagagem estando ali naquele lugar, né? E trazendo esse pensar e se posicionando. Então, quer dizer que a gente está adorando assistir os teus vídeos. Que bom. E como que tu vê, né? Isso, como é que tu está vendo esse lugar? Como é que está o Matheus nesse lugar? E o que ruptura que o Matheus quer gerar nesse lugar? Então, essa ideia veio, assim, eu sempre gostei, eu sempre exercitei, sempre fui instigado muito pela Sigrid Nora, inclusive, a saber falar sobre o que eu faço. E eu fui, acho que essa seria uma dica para o Matheus. sim, tu tem que saber falar sobre o que tu faz. Porque, às vezes, eu dizia, não, é aquilo ali, assiste e administra. A gente precisa saber falar o que a gente faz. Isso me trouxe uma maturidade no falar, né? Como conseguir resumir um raciocínio em poucas palavras e o júri, a experiência como jurado me trouxe isso, assim, como eu conseguir ser rápido e, assim como é difícil produzir em três minutos, é difícil falar sobre um trabalho em três minutos. Então, às vezes, até eu repito frases na tempo de júri escrito até dizia que eu brincava que eu ia fazer uns carimbos para conseguir otimizar porque tinham coisas que cabiam e que resumiam muitas coisas. Então, eu resolvi falar porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. Acho importante levantar questões, né? Eu vejo muito nos bastidores se falando coisas que não chegam onde devem chegar ou em quem devem chegar. E eu acho que eu peguei ali muito como um espaço sobre isso e também uma coisa de empreendedor, de profissional que eu, principalmente depois da pandemia, que eu quase larguei tudo, assim como acho que muita gente, e eu senti falta e eu vi que todo o currículo que eu tinha feito presencial não estava dando conta de eu ser contratado por tudo que eu gostaria de estar em contextos de contribuir com as pessoas e produção coreográfica e júri. Então também teve esse lado, assim, que a gente fica refém desse... E se posicionar como uma marca. É, a gente fica refém das redes e quem não está ali sendo visto, acho que tem... Brasileiro já tem uma memória curta, né? E aí, com as redes sociais, acho que ela encurtou mais. Então, de estar presente e porque eu acho que eu tenho coisas a contribuir, assim, juntou esses dois... Muito legal. Para terminar, porque eu já estrabolei meu tempo, mas agora a última pergunta que é uma pergunta que eu fico me questionando e pensando muito, também, como produção de festival, né? Que a gente trabalha a parte de produção e escola, diretora... Então, eu fico pensando, né? Como que seria um cenário melhor para essa situação que é a situação do júri, que ele está ali, ele assiste a coreografia, ele não conseguiu nem absorver a coreografia, já estamos melhor de quando a gente escrevia, mas você tem que estar absorvendo e tem que estar contribuindo. Então, às vezes, tem trabalhos que você consegue compreender o trabalho no final, o trabalho. Sim. Então, como que seria? Mas também tem toda a questão da quantidade de coreografias, do tempo, até para viabilizar aquela estrutura toda de um festival que a gente sabe que é uma estrutura que é algo muito caro de se produzir. Mas como que seria um cenário ideal, Matheus, para te conseguir realmente dar um feedback para aquela coreografia? É, o áudio ajudou muito, né? Eu gosto de tentar contribuir o máximo possível. Então, em tempo escrito, meu Deus, tinha ficha que não dava conta. Mas você não acha que isso te prejudica? Não virava a folha. Prejudica na hora, mas na hora de assistir, por exemplo, você está assistindo e você tem que ir falando, você não consegue sentir também. Sim. Como que fica isso? Eu acho que o ponto positivo é que a trilha está no fundo e às vezes a gente quer falar coisas pontuais, tipo em concepção. Esse momento, a coreografia tem uma identidade mais forte. Talvez seja um ponto a ser desenvolvido, esse instante da coreografia, para dar mais assinatura para essa obra. Então, isso é importante. Isso eu acho legal um instante. Mas claro que o jurado precisa ter essa capacidade de treinamento, de saber encontrar palavras certas, com cuidado para não ser muito agressivo e não desestimular ninguém. Eu acho que um cenário interessante é um cenário que acontece em Joinville agora, que tem o áudio no momento e tem o bate-papo no outro dia. Então, acho que esses dois momentos são complementares. Na hora, você está falando muito daquela impressão instantânea que é importante e no outro dia você tem a oportunidade de trocar uma ideia ao vivo, que é muito melhor, que a arte está sustentando isso na sociedade por enquanto. Então, acho que esses dois momentos são interessantes e complementares. E eu, toda vez que eu sou jurado no festival, eu dou essa dica para o diretor. Só que é toda uma questão estrutural, de verba, tem que segurar o jurado, tem horário, tem ensaio, está muita coisa acontecendo. excelente. Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada. Adoramos aprender contigo e discutir. Então, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui também suas sugestões, dicas, perguntas para o Matheus também. Vamos estar aqui olhando e acompanhando. E até o próximo episódio. E aí Legenda Adriana Zanotto